Alô galera, santa de... Grande sucesso aí de Sanderson, vem comigo! Dia da Consciência Negra, Coutinho e Cício Ingrid com Sérgio Souza, Alô meus amigos, minhas amigas, simbora todo o meu Brasil! Vem comigo! Meus olhos coloridos, me fazem refletir, que eu estou sempre na minha, não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem me imitar, eles estão baratinados, é, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo, você ri da minha pele, é! Você ri do meu sorriso, a verdade é que você, tem sangue crioulo, tem cabelo duro, é! Sarará crioulo, é! Sarará crioulo, é! Sarará crioulo, é! Sarará crioulo, é! Simbora! Os meus olhos colores Me fazem refletir Que eu estou sempre na minha Não posso mais fugir Meu cabelo é enrolado Todos querem me imitar Eles estão baratinados Também querem engolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você O povo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro É, sarara crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Sarará crioulo Valeu galera